Fala aí galera, beleza? Seja Tio Cozzi, como é que cê está? Tá aqui a Tio Cozzi do meu lado Hoje é aniversário dela, 27 de novembro Né? E... Eu sou um cara que Raramente, mas muito raro Em 10 anos, acho que eu fui pra cozinhar 2 ou 3 vezes só Eu não sei cozinhar e aí, hoje é aniversário dela A gente chegou, né? Hoje é aniversário dela Ela foi me ajudar com o trabalho Que eu faço de vez em quando pra FedEx A desvão os caminhões, a gente foi no consulado A desvão as coisas na rua E ela gosta de ficar muito reservada No dia de aniversário dela, ela prefere ficar Quietinha em casa, não gosta De festa, nem nada assim Aí eu pensei, hoje eu vou Fazer a janta aqui pra ela, né? E aí eu Dei uma de Masterchef aí Acho que cês vão dar umas risadas aí Porque já faz muito tempo que eu não vou Pra cozinha Aí vamos ver a surpresa que foi aí Cortou o dedo? Cortei até o dedo aí Com a faca, tão experiente Que eu sou, né? E ficou... Bom, acho que eu fiz um descobrimento do Brasil Descobrimento do Brasil, acho que eu me lasquei, viu galera? É... Tá vendo? Acho que eu tava escondendo ouro, alguma coisa Tava escondendo ouro, alguma coisa E aí eu fiz um... Um macarrão com camarão, alho e óleo Ali é o que eu acho que saiu, né? Cortei o alho, fatiei Bati o alho com pimenta, sal Pimenta, sal e alho, né? Bati no batedor Pilão Aí preparei tudo Frentei o camarão Primeiro eu botei o macarrão pra cozinhar, né? Jumbo um pouquinho de óleo aí pra não ficar grudento Aí depois já deixei no jeito o macarrão E fui preparar o camarão Aí fritei o camarão Junto com o tempero também Aí joguei o alho fatiado Um pouquinho de salsinha e cebolinha Né? Acho que não tem nesse alho e óleo normal Não tem não, a salsinha e a cebolinha Mas eu dei uma incrementada ali Pra não ficar um prato muito branco, né? A colorida E aí foi até engraçado Pra que eu fiquei nervoso Que eu botei muito... Fiz muito macarrão Pro tanto de camarão e coisa E na hora que eu fui caçar o... O azeite que eu tava usando Que eu ia usar, né? Supostamente Eu achei que tinha mais Só tinha um dedo e meio de azeite Falei, ixi, agora lascou Como é que vai fazer o trem agora? Já tava tudo na panela O nervoso Fiquei nervoso na hora ali E aí vocês vão ver aí Né? Segue os vídeos aí Da preparação do prato E da surpresa que foi feita pra na hora Amei! Agora eu descobri Que tem gente que faz janta na minha casa E desde já aqui As sete maravilhas do mundo Quero desejar aqui pra minha esposa Pra Tchocosa Feliz aniversário pra ela Obrigada Que eu amo muito ela Também te amo Sou muito completo ao lado dela Companheira É tudo aqui pra mim Aqui nos Estados Unidos Aqui Obrigada Obrigada Então acompanha essa aí Que essa ficou imperdível Agora daqui pra frente Vou ver se eu tento Praticar um pouco mais Esse lado culinário Pra menos Umas vezes Nos final de semana Eu vou tentar fazer alguma coisa Tchocosa E o outro lhe dá Fazer uns pratos aí Não sei se vai ficar bom não Mas dessa vez Eu acho que De repente Acho que eu passei no teste Vamos ver aí O que vocês acham? E aí galera Beleza? Tô aqui tentando ver Se eu faço um rango aqui Pra Tchocosa Pra mim também Uma jantinha aqui É A intenção era fazer Uma espécie de macarrão Alho e óleo Ó Camarão Camarão Alho e óleo Macarrão e tal Parece que o camarão Tá saindo Já cozinhei a parada aqui Tá ligado Não tem muita afinidade Pra cozinha não Mas eu tô tentando Vamos ver que vai sair aí É nóis Botei O inventor Não precisa nem cozinhar Já meteu uma dó de cunhaque Aí junto Uma dó de cunhaque Aqui no camarão Ai caramba Vamos ver né Parece que vai sair mais ou menos Camarãozão hein Ah menino Bruto Alho Pimenta Sal E azeite Fritando no azeite Extra virgin Original pura Esse não é extra virgin Esse é o bruto E vamos ver que vai virar Essa bagaça aí Beleza É nóis É isso aí Acabei de pôr o macarrão Vamos ver se vai dar certo Esse negócio Se vai dar certo Não é se o plano Deu aí Mas Vamos tentar né Acho que não foi muito macarrão Tipo que foi muito macarrão Acho que não foi muito macarrão Pode ser assim, né? Pode ter macarrão que tem... Não mata não Pode ter um pouco de macarrão, né? Macarrão Tem que ter queimado, né? Tem que ter queimado, né? Para caramba, que massa Tem que ser assim não, mas... Acho que tá pronto Tá achando meio pequena a vasilha, mas... Tem que ter que ir para o cara Tem que ter que ir para o cara Para pegar o troco Abre-se Tchau, tchau. Seu doutor é mesmo, eu enri a receita. A gente vai ter uma parte que não vai ter tomado, vai só dar ajeitado no prato. A mão não, né? Seu lugar. A mão tá tudo aqui, né? Os camarões tem um pezinho. Os camarões tem um pezinho, né? A mão eles prato. Apé a porta. Tema. O que foi? E aí Vou dar uma limpadinha aqui na borda, né? Esse é um prato chique. Vamos cozinhar, né? Vamos lá. Agora, o café então. Tcharam! Vou botar uma salsinha aqui, ó. Uma folhinha de salsinha, né? Ficou o Flip Top Night Flight. Olha aí. O que você achou? Aqui não tá tão mal não, né? A cara dele. Eu vou mentir pra vocês não, viu? Tá cheirando, hein? Tô com a cara boa. Isso aí. Agora eu vou chamar a Tio Rosa pra... Pra vim comer, né? Primeiro eu vou preparar a mesa. Então, galera. Vou botar o celular aqui e vou lá chamar a Tio Rosa. Mas primeiro eu vou preparar a mesa aqui pra jantar. ver o aniversário dela. Até hoje eu preparei. Hoje eu tô tentando preparar a janta, né? Vamos ver se vai dar. Dizinho. Tio Rosa pra mim. Dizinho. Dizinho, tí. Atenção Vamos lá. Ai, neném, só comer, né? Só que não me dei mal, só tem uma taça. Só tem uma taçinha. Tassinha aqui. Já que não tem taça, eu vou pegar um copo. Só tem um copo. Tassinha aqui. Tassinha aqui. Faltou a taça Faltou aqui, mas tudo bem Ele está embaçado Que chique, parabéns Deu porta? Está vendo? Correndo a pé e o negócio sai, né? É o seu aniversário É o seu aniversário É o seu aniversário É o seu aniversário Vocês vão ficar muito bons Deu uma assinada na faca Aqui, né? O que você está usando faca? Dá para cortar o alho estranho Mas eu não estava aí Tudo... Não, você não está me filmando, não Não vai voar, não Olha o Titi Olha o Titi Você ficou de pijama, filho Não tem nada Não está mostrando nada? Além dele Não é de casa Cadê a colher que fez o macarrão? Tem que ter a colher que fez o macarrão Não está certo Eu esqueci esse detalhe Eu vou ter que lavar ela Se desce Se desce Está escondendo ouro aí Não tem nada 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 Mas como não? Eu pus só o sal um pouquinho Tem que experimentar, ué Eu experimentei um pouco o sal Não tem nada 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 Não, você é o primeiro Ficou bom Parabéns Aí, está bem ou não? Será que ficou bom mesmo? Ficou bom Pegou E aí Ficou bom mesmo? Olha galera Então Estava escondendo ouro Delícia Vamos experimentar aqui Eu vacilei Você vacilou? Descobri depois de 10 anos Hum O que tem? Queijinho? Não sei Pamezão? Ficou bom, eu vou confiar né Vamos botar aqui então Camarãozinho aqui também Que esse aqui não pode afartar né Ele falou que não sabia Mas eu não sei mesmo não Aqui foi na tora Primeira vez que eu faço E no máximo é Ou frito ou alguma coisa mais assim A primeira vez Tô descabelada Tô descabelada Lógico que vou Sim senhora Tô toda descabelada Hoje é aniversário dela gente 27 de novembro Aí ela não gosta de fazer festa Nada sabe? É coisa pessoal dela aí Né Eu gosto de ficar quieto em casa Descansando só Festa né Não quer Nem tomar cerveja nem nada Mas hoje eu vou Fazer então uma janta pelo menos né Um jantar Para de me filmar meu bem Ó então é isso Agora a gente vai comer Pelo visto tá aprovado Vocês viram aí ó Tá sentindo o cheirinho aí do camarão aí Do alho e óleo Você nem tirou uma foto antes hein Bota no prato Então tá bom Falou Espero que vocês tenham gostado aí Só o que que sobrou para mim ali depois Tchau Tchau